Salve rapaziada, eu tô aqui no início do vídeo pra falar que a opção seja membro do canal tá ativada e com alguns benefícios bem legais, então quem puder ajudar se tornando um parceiro do canal aí vai ajudar muito no crescimento, é isso e bora pro vídeo. Então tá bem, sozinho e mais ninguém, no fred eu sou um novo segurança ok, com bonecos nada além, me informei também, que da meia noite a seis, eles circulam e vem, assustador eu sei, mas eu não recusei, e agora eu sou refém, tinha um medo que me tem, parece que eles me veem, nas câmeras não sei, com medo ligo as luzes e observo pra ver se tá tudo bem. Sinto desespero, não era pra ter medo, pois eles são robôs, em formas de brinquedo, olho pro relógio, em todo momento, se eu não chegar às seis, então prepare o meu inteiro. São cinco noites, de puro medo e terror, são cinco noites, centro de um lugar assustador, são cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje, no prédio talvez seja, minha última noite. São cinco noites, de puro medo e terror, são cinco noites, centro de um lugar assustador, são cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje, no prédio talvez seja, minha última noite. Piu, você também sentiu, quando a porta se abriu, coração anil, pois você sabe o que viu, um brinquedo infantil, causando calafrio, passou no corredor, já era se não ouviu. Piu, ouviu, não faça nenhum pio, sinto que eu estou vivo aqui apenas por um fio, na câmera surgiu, depois logo sumiu, eles tão me procurando e meu medo os atraiu. Não é jogos mortais, mas eles vêm atrás, cuide o que faça, se bateria não há mais, vai ser tarde demais, aqui não existe paz, preso em cinco noites, que não acabam mais. De puro medo e terror, são cinco noites, centro de um lugar assustador, são cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje, no prédio talvez seja, minha última noite. Cinco noites, de puro medo e terror, são cinco noites, centro de um lugar assustador, são cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje, no prédio talvez seja, minha última noite. Piu, player Taos, cinco noites no prédio, não sei se eu fico vivo hoje, talvez seja, minha última noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho